Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Neste podcast de hoje vamos responder a um pedido de um deitor, comentário no vídeo do Logos que pediu para eu responder a um sujeito aqui, um cara que envolveu o vídeo, um tal de apóstolo da razão. Desde já já peço que você já deixe o like, curta o vídeo, comentem, compartilhem. Não se esqueçam de, lembre-se, de clicar no sininho, para que vocês recebam sempre as notificações aí, tá certo pessoal? Apoiem o canal, convidem amigos para se inscrever aqui, porque esse canal tem o objetivo também de responder a céticos, ateus, do cristianismo, responder as dúvidas de todos aí. Eu peço desde já desculpas, porque aqui eu estou perto da avenida, então pode haver uns sons ambientes, no caso, certo? Então pessoal, desde já já vamos aqui, já vou responder aqui ao vídeo dele, que se chama De Onde Veio Deus? Logo no início, o sujeito alega que o argumento cosmológico comete a falácia da composição. O Liliane Craig introduziu o argumento cosmológico Kalan, em 1979. O argumento Kalan, basicamente, é o seguinte, ele está estruturado da seguinte forma. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo, o universo começou a existir. Terceiro, portanto, o universo tem uma causa. A objeção clássica, o argumento, é que ele infere, o argumento infere que, como tudo no universo tem uma causa, o universo tem uma causa. Assim, o argumento comete a falácia da composição, e é errado. Neste vídeo, neste podcast, eu examinarei essa objeção específica, e argumentarei que o argumento não comete a falácia de composição, e continua sendo um argumento logicamente válido e sólido para a existência de Deus. Vamos entender rapidamente o que é falácia da composição. A falácia da composição é uma falácia informal na lógica. Desde já aqui, pessoal, já peço para que vocês atentem bem esse podcast aqui. É um pouco profundo, não é simplista, eu nunca consigo, não gosto de fazer vídeos superficiais. Então, tem aqui, pessoal, é somente para pessoas que querem mesmo saber a resposta. Eu não sei se o rapaz lá vai ver essa resposta aqui, porque normalmente, sempre que eu fiz essas respostas, alguns vieram atacar, ofender, e não responderam o vídeo. Eu só vou permitir, só vou deixar comentários aqui que tem a ver com este vídeo. Tá certo, pessoal? Respondo aqui. A falácia ocorre quando se assume que o que é verdadeiro para um membro de um grupo é verdadeiro para todo o grupo. Por exemplo, se eu acumulasse 300 fósforos em preparação para um acampamento de um ano, eu poderia quebrar cada fósforo com minhas próprias mãos. No entanto, eu poderia quebrar o pacote inteiro coletivamente com as minhas próprias mãos. Se alguém estava reformando a propriedade que morava e para torná-la mais esteticamente agradável, decide comprar um kit de cerca branca. Como cada pedaço de cerca é branco, não importa onde cada placa é colocada, toda cerca será branca. Assim, a falácia da composição não se aplica. Então, a partir dessas duas perguntas, podemos determinar que o argumento não compromete a falácia da composição. Primeiro, a necessidade de uma causa não diminui apenas porque os efeitos aumentam. 200 efeitos imploram por uma causa tanto quanto 2. Em outras palavras, a causalidade é expansiva. A causalidade também não é dependente do sujeito. Descrevo exemplos em que o conjunto de correspondências seria inquebrável e outro em que não seriam quebráveis. Não há dados científicos ou experiência pessoal que sugira que coisas que começam a existir exigem uma causa. A primeira premissa do argumento está fundamentada no princípio metafísico de que algo não pode surgir do nada não causado. Além disso, pelas razões que eu já falei, não comete a falácia da composição. Assim, o argumento Kalan continua sendo um argumento viável para a essência de Deus. Importante, pessoal, que vocês vejam o vídeo anterior que eu falei, sobre o argumento cosmológico, onde eu explico sobre o argumento horizontal e o argumento vertical. Tá certo? É importante entender tudo isso. E não esses vídeos ateístas simplistas aí que distorcem tudo para poder atacar. O argumento Kalan nos diz que o universo teve um começo e o começo foi causado por uma causa incausada. Neste ponto, existem apenas duas opções. A causa foi pessoal ou impessoal. A reflexão sobre como seria essa causa incausada nos leva a uma conclusão rapidamente. A primeira causa exigiria a capacidade de criar. Sem essa capacidade, nada poderia ser criado. Também exigiria uma intenção de criar, uma vontade de iniciar o universo. Sem essa vontade de criar, nada seria criado. Exigiria um ser não contingente. Por isso que eu peço para vocês também verem o vídeo aqui, os artigos aqui na descrição, sobre contingência, o argumento da contingência. Cujo existência depende apenas de si próprio. Se fosse contingente, seria simplesmente mais um efeito na cadeia de causas e efeitos. E deve ser transcendente, a causa do universo deve estar fora do universo. Essa falácia não funciona quando se trata do argumento cosmológico Kalan, porque tudo que compõe o universo é o universo. Vocês estão entendendo? O que queremos dizer com o universo é tudo que é composto de espaço, tempo e matéria. O universo é tudo que é composto de espaço, tempo e matéria. O universo, portanto, é feito de espaço, tempo e matéria. Não cometemos a falácia de composição do argumento cosmológico Kalan. A falácia da composição é uma falácia que só pode ser aplicada a certas coisas. Na verdade, devemos comparar as características das partes de algo com a coisa que elas compõem. Devemos considerar caso a caso quando se trata de certas características físicas, como a cor. A falácia da composição também fala quando se trata do argumento cosmológico Kalan. Essa é outra falácia que pode ser cometida se não for investigada adequadamente. Eu sugiro que vocês vejam o vídeo aqui na descrição também, daquele de onde veio Deus. Eu já vi gente aqui tentando atacar o palestrante lá, que é o Keith Holland. É Keith Holland, se não me engano. E tentando atacar ele, falar que ele foi abusado disso e daquilo. Pessoal, e daí? Isso não importa se é um ataque ad hominem. Isso não diminui ou não altera o argumento dele. Eu também aqui posso citar exemplos de vários ateístas, maus comportamentos e isso desqualifica o argumento pessoal. Menos, né? Então assim, isso não invalida o argumento da pessoa. O que importa aqui é a argumentação dela. Tá certo, pessoal? O tempo começou no universo. Portanto, uma teoria do tempo se aplica apenas ao universo. A primeira premissa é que tudo que começa a existir tem uma causa. Uma causa material, uma causa suficiente. Algo não pode vir do nada, porque do nada, nada vem. Se você negar isso, terá um pesadelo, pesado, ônus da prova. A ciência vive de acordo com essa regra e seria destruída se algo pudesse surgir do nada. Por que uma mesa, uma cópia de mim mesmo ou qualquer outra coisa não surge do nada a qualquer momento? Nós simplesmente não vemos isso. E é razoável concluir que o mesmo se aplica ao universo. Se essa regra não se aplica ao universo, por que o universo não existe por nada em nosso universo? Deus, um ser imutável e temporal, poderia resolver essa objeção no final do dia. Se tudo precisa de uma causa, então o que causou Deus? Toda vez que apresenta esse argumento aos meus amigos ateus, eles sempre fazem essa pergunta. A primeira premissa é que tudo que começa a existir tem uma causa. A menos que você possa provar que algo sem causa, como Deus, teve começo, essa é uma pergunta sem sentido. Fazer essa pergunta leva a uma regressão infinita, que novamente destruiria a ciência. Essa também é outra objeção ao argumento de ajuste fino, que tem um link aqui na descrição, certo? De modo que o aspecto do design será tratado em vídeos futuros. Por que o universo não poderia se causar? O universo começou a existir, então a causa deve ser algo diferente do universo. Seria como eu dizer que dei à luz a mim mesmo. É simplesmente sem sentido e uma petição de princípio. Essa questão é o maior argumento de todos os argumentos contra a existência de Deus. Aos 3 minutos e 10, o sujeito aqui que se diz apóstolo da razão, aliás, dizendo aqui pessoal que usa, tenta utilizar a razão e a lógica, que Deus criou contra ele mesmo, contra Deus. Ele fala, qual Deus? De qual religião? Novamente, deve-se notar que essa não é uma objeção a nenhuma premissa, e portanto não é conclusão. É uma objeção à aplicação da conclusão. No entanto, deve-se notar que o argumento cosmólogo de Calam é um argumento para os recursos naturais. Teologia, não a teologia revelada. Não é domínio da teologia natural discutir explicitamente o Deus cristão. Certamente, nós cristãos acreditamos que esse ser é idêntico ao Deus cristão ontologicamente. No entanto, vamos dar uma olhada em algumas das propriedades. A temporal, a espacial, imutável, logicamente, antes do bem, imensamente poderoso e o criador do universo. Hum, parece muito mais com o Deus da teologia cristã e da Bíblia do que qualquer outra alternativa, não é? No caso do argumento moral, o conceito de Deus envolvido no argumento é o de um ser pessoal, uma vez que os valores morais, se existirem, residem em pessoas, não em coisas ananimadas. E como apenas um ser pessoal pode ser uma fonte do dever moral, emitindo ordens para nós. Essa é uma falha da forma impessoal do bem de Platão. A justiça, por exemplo, não é apenas ela mesma, sendo apenas um objeto estranho. Nem pode emitir imperativos que exigem que sejamos justos. Teólogos cristãos, como Agostinho, avançaram a teoria ética de Platão, identificando o bem de Platão com o próprio Deus. Finalmente, o argumento ontológico exige que Deus, como ser máximo, seja pessoal, não apenas porque a personalidade é envolvida pelas propriedades que compõem a excelência divina máxima, como onisciência, onipotência e perfeição moral, mas também porque ser pessoal é uma propriedade de grande produção, da qual um ser maximamente grande não pode faltar. Assim, você pode ver que o teólogo natural não está em muita boa forma quando se trata de demonstrar a personalidade do seu final explicativo. Aos 4 minutos e 30, ele fala de mal. Aí eu pergunto, ora, mas se está esse cara, o mal relativo, como ele pode negar que algo é mal? Vocês estão entendendo? Lembrando, pessoal, que o mal, na teologia cristiana, na realidade, não é uma coisa criada, não é algo criado por Deus. É a ausência do bem, certo? E muitos superficialismos e somente simplistas aceitam o vídeo dele. Eu cito o famoso autor cristão C.S. Lewis, que certa vez escreveu, Entenderam, pessoal? Quando consideramos padrões requintadamente complicados, encontrados em sistemas caóticos, parece que a teoria foi mal nomeada, né? O caos no universo, alegadamente caos, normalmente descreve qualquer tipo de desordem e confusão. Nesse caso, o que parecia ser o caos, examinando mais de perto, é outra camada de ordem mais complexa nesse universo que Deus criou. Os cientistas usam a palavra caos para indicar coisas simples que se comportam de maneiras complicadas e inesperadas, coisas que nos surpreendem e confundem nossa capacidade de prever como elas se comportarão no futuro. Alguns estão criando nomes diferentes para esse fenômeno à medida que aprendem mais sobre ele, como complexificação e a ciência da surpresa. Aos 5 minutos e 20, ele alega que Deus pode ser sádico. Lewis já respondeu isso. Como eu disse, esses atelhos de internet não dizem nada de novo, né? C.S. Lewis disse no livro Anatomia de uma Dor. Todos esses livros do Lewis, pessoal, vocês podem ver aqui na descrição também, na nossa loja, tá bom? Ele disse o seguinte, Mas a imagem que eu tinha na noite passada é simplesmente a de um homem como C.S. que costumava sentar-se ao meu lado durante o jantar e me dizer o que estivera fazendo com os gatos naquela tarde. Ora, um ser como C.S., por mais poderoso que pareça, não poderia inventar, nem criar, nem reger coisa alguma. Havaria de montar armadilhas e nelas tentar pôr a isca. Mas ele nunca teria pensado em iscas como o amor, o riso, os narcisos ou um crepúsculo acompanhado de jada. Ele, fazendo o universo, não seria capaz de fazer uma piada, nem de dar um cumprimento, nem de fazer uma defesa, nem mesmo ter um amigo. Certo, pessoal? Então, tempo, matéria e espaço tiveram começo, de modo que a causa não pode ser contida nessas três coisas. Dizer o contrário seria petição de princípio. A causa teria que ser sem causa porque temos que parar em um determinado ponto, porque, caso contrário, ficamos com uma regressão infinita. Certo, pessoal? Então, vocês entenderam aqui, espero que tenham compreendido, ficou meio longo aqui, certo? Porque realmente é profundo, não dá para dar, às vezes, respostas simples a questões complexas. A gente tenta aí resumir da maneira possível. E, lógico, nem sempre aqui é uma resposta só. A gente pode responder, temos lá no site, artigos no site, e aqui também. Nosso objetivo aqui é dar respostas, certo? Responder a críticos, céticos, ateus aí do cristianismo, dar respostas, seguindo ao lema de 1 Pedro 3.15, certo? Então, vocês viram aqui que o sujeito aqui tenta alegar essas coisas, mas nós vemos as respostas aqui. Esperamos que venham comentados aqui no vídeo. Comentando com educação, certo? Porque eu já vi aqui comentários ofensivos ao canal, ao meu canal, o canal aqui, e não tem nada a ver com vídeo. Peço que comentem sobre o vídeo com educação. Pessoas que virem desrespeitando a Deus, falando de Shibiba, essas coisas, eu não vou permitir, certo, pessoal? Então, com educação, eu permito. Venham aqui comentar, eu permito. Tá certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!